Os antigos adoram dizer que você tem que esperar uma comida ficar fria, ser resfriada, para depois ir para a geladeira. Não pode sair do forno ou do fogão direto para a geladeira. Isso é verdade? Não, é mentira. Na verdade, isso é uma das grandes falácias que põem em risco a segurança alimentar na sua cozinha. Então vamos falar de erros de higiene muito comuns na cozinha e que você deve evitar. Poxa, uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Júnior e você é muito bem-vindo ao Copa de Calha. Hoje a gente vai falar de erros de higiene comuns na cozinha. Muita gente acaba fazendo e nem sabe o que está fazendo errado. A gente tem que tentar evitá-los. Eu vou aqui falar os mais comuns, que a maioria das pessoas faz. E você aí faz um meia-culpa, se for o caso, e tenta mudar. Porque afinal de contas, você pode acabar causando problemas de saúde para você ou para a sua família. Por falta de higiene ou por falta de algum cuidado que você não se ligou que era preciso ter. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. E antes eu vou pedir para você me fazer um favor e se inscrever no canal. Que esse conteúdo, assim como todos os que vão vir daqui para frente, são muito interessantes para você. E se você se inscrever, você não perde nada. Então é legal para você. Vamos lá. Vamos falar do primeiro. Para começo de conversa, as pessoas acham que estando tudo limpo na cozinha, está show de bola. Olha, é um ótimo começo, realmente. Mas se você esqueceu de lavar as suas mãos, Xará, não adiantou nada. Existem micro-organismos na sua mão. Eles podem se esconder, inclusive, embaixo da sua unha. Então antes de preparar qualquer comida, de pegar qualquer alimento para fazer uma refeição para você, para a sua família, para os seus convidados, lave as mãos com um sabonete, com água corrente. E aí sim, você deu o primeiro grande passo, que é óbvio, mas é sempre bom lembrar. O primeiro grande passo para você cozinhar bem, sem levar contaminação para a comida. Mas óbvio que esse é apenas o passo inicial. Tem outras coisas que você tem que fazer. Vamos passar agora a falar da dica número 2. A dica número 2 é lavar os utensílios antes de trocar de alimentos que você vai preparar. Se você, por exemplo, está cortando alguma coisa, depois vai cortar outra, ou troca de faca, ou lava a faca. Imagina que você está cortando um peixe, e depois vai usar a mesma faca para descascar uma cenoura que você vai ralar para botar uma salada. Se tiver algum micro-organismo no peixe, você vai preparar esse peixe ao fogo, então você pode matá-los. Só que eles ficaram na faca, e você vai preparar uma cenoura que vai consumir crua. Você vai botar ela em uma salada, nesse exemplo que eu dei. Então, esse micro-organismo vai para dentro da sua boca. Então, troque de utensílios, do preparo de um alimento para o outro, ou os lave antes de usar em outro alimento. Bom, é legal lembrar também que não é para lavar só os utensílios, né? Se você manipula algo que precisa ser cozido, e depois vai manipular algo que você vai consumir cru, principalmente, além de lavar os utensílios, lava a mão também, né? A dica número 3 tem a ver com o spoiler que eu dei lá antes da vinheta, no início do vídeo. O que você acabou de preparar no fogão, pode ir direto para a geladeira? Deve! Porque se você acabou de cozinhar algo, a temperatura ali vai estar quente. Bactérias que adoram essa temperatura mais elevada, podem aproveitar o tempo que você vai deixar a comida ali fora, em temperatura ambiente, para se proliferar ali naquele alimento. Então, leva logo para a geladeira. Não vai estragar a geladeira. Essa ideia de que comida quente não pode ir para a geladeira, ela vem já há muito tempo atrás, numa época em que as geladeiras talvez não fossem tão... máquinas tão avançadas assim. Então, isso acabava representando um gasto maior de energia, porque você colocava algo quente lá dentro que ela tinha que resfriar. Hoje em dia isso não acontece mais, os refrigeradores estão preparados para esse tipo de coisa e não vai impactar muito na sua conta de luz. Então, leva logo esse alimento para a geladeira, se não vai consumir mais, que assim você garante que ele vai estar mais saudável quando você for comer. E já que estamos falando de levar coisas quentes para a geladeira, cuidado também, e essa é a quarta dica, cuidado também com as temperaturas dentro da geladeira, porque as temperaturas lá dentro são diferentes. Tem lugares mais frios e menos frios. O local mais frio é aquela parte logo abaixo do congelador ali, ou do freezer, se você tem uma geladeira com o freezer em cima. Ali é um lugar ideal para você botar frios, derivados de leite e ovos também. Ovos, por exemplo, você nunca deve botar na porta, porque o movimento ajuda eles a estragar, sem contar que a porta é o lugar mais quente da geladeira, porque é o lugar que o tempo inteiro está entrando em contato com a temperatura ambiente. A porta da geladeira é um lugar bom para temperos, para bebidas e para conservas, geleias, algo desse gênero. Na primeira gaveta, depois ali daquela parte mais próxima do congelador, é ótimo para você botar aqueles alimentos que você já preparou, como eu dei o exemplo anterior, você acabou de tirar do fogão e levou para a geladeira. Esses tipos de alimentos são ótimos para ir ali para a primeira prateleira, logo abaixo daquele espacinho ali em cima, perto do congelador. Na prateleira de baixo, você pode deixar as coisas que você vai descongelar. Quando você for descongelar alguma coisa, sempre descongele dentro da geladeira. Descongele de véspera, não tira no dia não, que aí você vai gastar mais energia tendo que descongelar no micro-ondas muitas vezes. Então, tira do congelador ou do freezer, coloca ali naquela prateleira intermediária e deixa ele de um dia para o outro, ele vai descongelar. A água que vai sair vai estar ainda fresca, porque está dentro da geladeira, então não vai proliferar muitas bactérias ali. Se estiver na pia da cozinha, temperatura ambiente, e o descongelamento ele é assim mesmo, ele mina muita água do alimento, vai ter proliferação de bactéria ali. Não é isso exatamente que você quer. Carnes podem ficar cerca de três dias na geladeira, de maneira geral. Alimentos já preparados, é bom que não fique mais que dois. Frutas, legumes, dependendo de quem eles forem, podem durar até uma semana na geladeira, bem. Molhos, talvez durem um pouco mais, mas de qualquer maneira não deixe passar de 20 dias. Esse é o máximo que o molho poderia ficar na geladeira, sem colocar em risco sua saúde depois. Tá bom? Bom, falamos agora de geladeira, vamos passar para a última dica. E a última dica é não lave as carnes, o frango, o peixe, antes de preparar. Se fizer muita questão de lavar, tenha certeza de fazê-lo de forma que não respingue água em outros utensílios da cozinha. Então, se quiser lavar, tira os utensílios de perto. Por quê? Nas carnes, de maneira geral, tem micro-organismos, então a água que bate neles vai respingar. Se o seu escorredor de pratos, por exemplo, estiver ali perto, vai respingar a água, o garfo que você vai comer, a faca com que você vai cortar a carne, na colher com que você vai comer, sei lá, um caldo que você está fazendo. Então, você tirou o micro-organismo dali e jogou em outro utensílio. Isso é contaminação cruzada, então não lava a carne. Você não vai preparar ela, não vai levar ela para o fogo, para o forno ou fogão. Então, pronto, não precisa lavar. Se fizer questão, então tome esse cuidado. Tira o utensílio de perto e lava com cuidado para não fazer muito splash. e a última dica, mas não é bem uma dica, na verdade, porque é o óbvio. Limpa a sua geladeira de vez em quando, vai? Isso vai quebrar o maior galhão para a sua saúde. Então é isso. O vídeo de hoje foi só sobre dicas tranquilas, simples, mais úteis, sobre a preservação da saúde da sua família para evitar contaminação de alimentos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.